Meu carnaval é bem pequenininho Só um banquinho e um violão A fantasia vai no pensamento E o samba enredo na minha mão Meu carnaval é desfilar poesia Na melodia de uma canção E a escola cheia de harmonia Vai passar pra todo mundo a minha sensação De carnaval Meu carnaval é bem pequenininho Só um banquinho e um violão A fantasia vai no pensamento E o samba enredo na minha mão Meu carnaval é desfilar poesia Na melodia de uma canção E a escola cheia de harmonia Vai passar pra todo mundo a minha sensação De carnaval Meu carnaval é bem pequenininho Só um banquinho e um violão A fantasia vai no pensamento E o samba enredo na minha mão 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 O que é isso?